Olá pessoal, boa tarde. Bom pessoal, eu estou fazendo esse vídeo aqui para orientar vocês em relação à tarefa da unidade 3, como é que vocês devem fazer, ok? Então vamos lá. Bom, a tarefa da unidade 3 é o seguinte, vamos lá. Vocês devem elaborar o referencial teórico. Então nessa terceira atividade você deve elaborar o referencial teórico ou a revisão da literatura, tudo bem? Assim você deve, primeiro, construir um pequeno texto, ok pessoal, de no mínimo 4 parágrafos, certo? Esse texto, esse pequeno texto, ele vai valer 5 pontos, beleza? Você fez o texto, 5 pontos. Para você ganhar os outros 5 pontos, você tem que cumprir a normatização da ABNT. Aí tem a norma 10.015.20 e a norma 15.287, ok? Qual é essa normatização? Fonte Arial Otaminios Romo 12 para texto e título, ok? 1 ponto. Espaço entre linhas, o e-mail, 1 ponto. Citação direta, 1 ponto. Citação indireta, 1 ponto. E citação da citação, 1 ponto. Em anexo, pessoal, eu estou disponibilizando essa tarefa, o Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Universidade do Vale dos Sinos, ok? Porque ela tem as regras da ABNT mais atualizadas, beleza? Então vamos lá. Vamos aqui, então. Pessoal, aqui nós temos a tarefa da Unidade 3, beleza? Então, qual é essa tarefa? É a construção do referencial teórico. Então, para ajudar vocês, eu trouxe aqui algumas informações. Primeiro, com relação às normas da ABNT. Em geral, para trabalhos acadêmicos, artigos científicos, TCCs, monografias, dissertações, teses de doutorado, As normas da ABNT, elas são muito semelhantes para cada trabalho acadêmico. Então, em regra geral, a fonte dos trabalhos deve ser fonte Arial ou Time News Homo, ok? Somente esses dois tipos de fonte, Arial e Time News Homo. 12 para texto e títulos para artigos científicos, que é o caso de vocês. Notas de rodapé 10, esses 10, ok? A fonte é 10. E espaço entre linhas 1,5, Com exceção dos resumos, Cujo espaçamento é simples, beleza? Mas, no caso, o texto dos trabalhos, Espaçamento 1,5, 1,5. Vou mostrar para vocês como é que faz isso, ok? Eu vou ter uma demonstraçãozinha aqui para vocês entenderem, beleza? Citação. A menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Então, toda vez que vocês fizerem o levantamento das referências bibliográficas, Vai estar lá livro, capítulo de livro, artigo, Vocês podem utilizar site da internet, Base de dados governamentais, panfletos, enfim. Lá no manual da Unicinos está explicando, passo a passo, como é que você cita cada uma dessas referências, beleza? Eu vou trabalhar aqui só algumas, só para vocês terem uma ideia, ok? As referências. É um conjunto de padronizar de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual, ok, pessoal? O formato. Os textos devem ser digitados em cor preta, podendo utilizar outras cores somente para fins de ilustração. Se impresso, utilizar papel branco no formato A4, 21 cm x 29,7 cm, ok? Vou mostrar isso aí também para vocês. As margens devem ser esquerda e superior, 3, direito e inferior, 2, beleza? Indicações de seção. O indicativo numérico em algarismo arábico de uma seção, pá, procede seu título alinhado à esquerda, separado por um espaço de carácter. Também vou mostrar isso para vocês. Siglas. A sigla, quando mencionada pela primeira vez no texto, ela deve ser indicada entre parênteses, precedido do nome completo, ok? Equações e fórmulas. Para facilitar a leitura, deve ser destacado no texto e, se necessário, numerados com algarismo arábico, entre parênteses, alinhados à direita. Na sequência normal do texto, é permitido o uso de uma entrelinha maior que comporte o seu elemento, expoentes, índices, entre outros. Vou dar um exemplo para vocês, ok? Deixa eu postar logo esse exemplo, que aí fica mais fácil de vocês entenderem. Toda vez que vocês, pessoal, olha só. Deixa eu voltar aqui. Toda vez que vocês forem trabalhar fórmulas, equações nos artigos de vocês, vocês devem seguir essa normatização. Vamos lá. Aqui, por exemplo, no exemplo, eu vou aqui, estou aqui no Word, vou eu inserir, beleza? Aqui em equação, clico em uma equação qualquer. Ok, ele já abriu aqui para mim. Ele vai dizer aqui, digite uma equação. Aí, eu vou aqui, vamos botar lá, digamos que a equação seja y, que é igual, só um instante, a mais xb. Ok? Aqui eu já tenho uma equação. Beleza. Aí, eu venho aqui, vou colocá-la aqui no canto. Beleza. Clico aqui fora e eu dou esse espaçamento, pessoal. Estão vendo aí, ó? E aí, eu vou identificar aqui a primeira equação. Vou inserir uma segunda equação. Vou aqui, inserir, equação. Vou botar aqui, é z, que é igual. E aí, tem os recursos aqui, ó, que eu posso utilizar para as equações. Então, aqui eu tenho aqui z, que é igual a a² sobre x vezes, ou mais, perdão, mais. Aí, eu vou botar aqui, entre parênteses, mais, aí posso colocar aqui, ó, ao quadrado, mais, b, mais c ao quadrado. Ok? Essa aqui é outra equação, ó. Aí, eu dou o espaçamento. E eu identifico aqui, ó, segunda equação. Beleza? Ok. Viu como é fácil? Então, aqui vocês viram que eu inseri duas equações, ó. Então, é nesse formato que as equações têm que ser apresentadas no trabalho científico. Se você for trabalhar equação, forma, enfim. Beleza? Vamos continuar. Ilustrações. Qualquer que seja o tipo de ilustração, sua identificação aparece na parte superior, prestigida da palavra designada. Desenho, esquema, fluxograma, fotografia, gráfico, mapa, organograma, planta, quadro, enfim. Ok? Após a ilustração, na parte inferior, indicar a fonte consultada, ó, elemento obrigatório, ó, mesmo que seja a produção do próprio autor. Legenda, notas e outras informações necessárias da sua compreensão, se houver. A ilustração deve ser citada no texto e inserida ao mais próximo possível do trecho que se refere, ó. No caso aqui, nós temos aqui as tabelas, olha só. Tabelas e quadros. Pessoal, aqui eu quero chamar a atenção de vocês por uma coisa muito importante. Qual é a diferença entre tabela e quadro? A tabela, pessoal, ela vem com informações numéricas, ok? O quadro vem com informações textuais, qualitativas. Então, nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui essa tabela. Nós temos aqui informações numéricas, ó. Nós temos aqui a área, disciplinária, biologia, saúde, as atas humanas e aí os números, né? Os valores, o Nesp, quantos alunos passaram em NICAMP, quantos alunos passaram na USP, enfim, são dados numéricos. Notem que a tabela aparece aqui, ó, aberta de um lado, aberta do outro, ó. Então, é isso que diferencia uma tabela de um quadro, ó. Notem que o quadro aí está tudo fechado, ó, e tem informações, ó, textuais. Apesar de ter uns números aqui, as informações aqui, elas são textuais. E seguindo essa normatização aqui, para a ilustração, notem que ele segue a regra, ó. O título aqui em cima, ok? Tabela 1, traço, o título da tabela. E aqui embaixo, fonte, modelo de fonte, nota, modelo de nota, se tiver alguma nota, ok? Informativa. Beleza. Revisão bibliográfica. A revisão bibliográfica, a revisão da literatura, aqui é uma parte importante que eu quero falar para vocês. Existem três tipos de referencial teórico, beleza? Vamos lá, três tipos de referencial teórico. Aqui nós temos a revisão bibliográfica, que é chamada de revisão bibliográfica ou revisão da literatura, que é uma análise meticulosa e ampla das publicações correntes em uma determinada área do conhecimento, ok? Aqui nós temos o referencial teórico, ó, que trata-se de um texto estruturado de tudo que já foi publicado até o momento, ó, com relação ao seu tema e ao seu problema de pesquisa. Beleza. O marco conceitual e o marco referencial. Enquanto o marco referencial é o conjunto de referências, ó, explícitas ou implícitas que o autor toma para basear seu trabalho e da qual parte a organização do marco teórico ou das teorias. O marco conceitual é o conjunto de conceitos ou simbologias a ser definidas analisando a pesquisa. Beleza. Então, vamos lá, para a gente entender. Ok? Revisão bibliográfica. É um conjunto, é uma revisão de várias literaturas, né, que tratam daquele tema que você está pesquisando. Beleza. Referencial teórico. Trata-se de um conjunto de literaturas que falam de uma determinada teoria. Beleza. Marco conceitual ou referencial. Marco conceitual. Você vai trabalhar um determinado conceito e você vai levantar todas as referências bibliográficas que tratam daquele conceito. Marco referencial. Marco referencial ou marco conceitual, né? Não. Marco referencial em si, né? Ele trata das referências explícitas e implícitas, ok? O que eu aconselho para vocês que vão trabalhar a revisão da literatura? Trabalhem a revisão bibliográfica ou o referencial teórico, ok? Não se prendam muito ao marco conceitual, ao marco referencial, porque ele já é um aprofundamento mais para quem vai trabalhar a questão da dissertação, e da tese de doutorado, ok? Para artigo científico, é visto com bons olhos, trabalhar a revisão bibliográfica ou referencial teórico, beleza? Lembrando, se for revisão bibliográfica, você vai fazer o levantamento de várias literaturas que tratam daquele tema que você escolheu para pesquisar. Se for referencial teórico, você vai levantar várias literaturas que falam de uma determinada teoria que você está utilizando na sua pesquisa, beleza? Ok. Muito bem, vamos lá. Aqui as referências das normas ABNT que eu estou utilizando. Essas referências estão lá no manual, ok? Da Unicinos, para vocês darem uma lida. E agora vamos para o exemplo, né? Então, vamos lá. Vou fazer aqui para vocês verem. Bom, o que a norma diz? Fonte Arial, Time News 1, 12, para texto e título. Nota de novo da B10, espaçamento entre linhas. Vamos lá. Vou escrever aqui um texto qualquer. Vamos botar aqui o texto. Referencial, não, é revisão, vou dar aqui, revisão da literatura. Revisão da literatura. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu jogar aqui para baixo, para ficar mais fácil para nós. A gente vai trabalhar da outra parte. Isso. Vamos lá. Então, aqui. Revisão da literatura. Ok. Aí eu vou começar aqui a revisão da literatura. Vamos dizer que eu estou trabalhando a questão da biotecnologia na Amazônia. É a dinâmica da biotecnologia na Amazônia. Ok. Aqui vai ser o meu... Se eu tiver um subtítulo, pessoal... Ah, eu vou botar aqui, ó. Então, é 1.1. A questão da utilização de sumos locais. Ok. Aí a gente... Se tivesse uma sequência, é 1.2 e assim por diante, ok? Mas nesse caso, não. Descendo aqui. Dá um espaço no tab aqui. E a gente começa o texto. Vamos lá. É... Ao longo de muitos anos... A Amazônia tem sido uma grande fonte de matéria-prima para o Brasil. Viva desde os tempos das expedições bandeirantes. Bom. Olha só. Estou escrevendo aqui o texto, ok? Vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo aqui o texto. Beleza. Estou começando o texto e tal. E aí, vamos lá. Eu vou começar a citar alguém. Deixa eu pegar aqui... Deixa eu ver... Vamos pegar aqui um autor qualquer. Vamos dizer que... Eu vou utilizar... Pera aí. Vou botar aqui uma referência aqui em cima. Vou botar aqui. Olha só. Eu vou citar um livro. Deixa eu pegar aqui esse livro. Digamos que o livro... Vamos pegar aqui o livro. Livro da... Nome da autora. Maria da Graça de Jesus. Vai ficar... Jesus. Livro. Maria. Caixa que vai. Maria da Graça. Gradação. Opa. De... Ponto. Aí vem o livro dela. A Biotecnologia... Na Amazônia. Ponto. Editora. Universidade... Federal. Do Amazonas. Viva. E Dua. Que é o nome da... Da editora. Aí vem... É... Manaus. Aí... Traço. Amazonas. E Viva. O ano da publicação. 2020. Ponto. Ok. Tá aqui a publicação. E aí... Aqui ó... Onde é o livro. Você bota ele negrito. Pronto. Já temos uma publicação. Lembrando aqui ó... Que aqui... O sobrenome... Maria da Graça de Jesus. Aí o último nome... Ele fica aqui em caixa alta. E aí vem logo em seguida a sequência ao nome. O título da obra. A editora. E o local onde a obra foi publicada. Beleza. Então... Ela é de 2020. Como é que eu vou citar ela? Vou citar aqui. Segundo Jesus. Aí aqui fora... É minúsculo. Ok pessoal? Quando a publicação. 2020. Se você quiser ser mais específico... Você pode botar 2020. Aí... P. É... 26. O que é isso? Página 26. Ok? Aí eu falo aqui. A questão do uso sustentável da biodiversidade amazônica... Amazônica... Requer... Requer... Mais... Tecnologia. Ok. Ponto. Aí... Vou... Vou citar aqui outro autor. Porém... Aí vamos lá para cima. Vamos botar aqui um outro autor qualquer. Vou botar aqui. É... Agora eu vou botar um conjunto de diferentes autores. Vamos ver aqui. Marcos Bruno... Vou botar aqui. Marcos Bruno... Heloísa dos Santos... E... Maria da Graça. Vou botar aqui. Marcos Bruno... Vai ver o nome dele na frente. Bruno... Vígula... Marcos... Heloísa... De Vargas. Vai ficar... Vargas... Caixa Alta... Vírgula... Heloísa... Aí... Opa... Perdão. Aqui ó... Separando os... Os autores... Você bota em dois pontos. Ok? Vargas... Aí... Maria da Graça. Vai ficar... Graça... Em Caixa Alta... Vígula... Maria... Ponto. É... A... Questão... Do... Subdesenvolvimento... Da... Região... Anasônica. Ponto. Vamos dizer que... É... Eu peguei... Esse... Essa informação... Na internet. Então vai ficar assim ó... Disponível... Em... Dois pontos... www.impa... www.impa.gov.br... Aí... Outra coisa... Não esqueci de botar esses cochetezinhos, ok? Aí... Disponível em... Aí quando você faz isso ó... Aí vai aparecer aqui o hiperlink. Dependendo da... Você pode colocar o cochetezinho... E não deixar o hiperlink, ok? Ou você pode botar o hiperlink. Eu em geral... Quando eu trabalho os meus artigos... Eu gosto de deixar o hiperlink. Porque quando a pessoa clica aqui ó... Ele automaticamente é redirecionado para a página. Beleza? E aí você bota aqui ó... Disponível em... Aí vem... Acessado... Aí dois pontos... Botar a data de hoje... 15 de 6 de 2021... Aqui você pode botar sim... Você pode botar 15 de julho de 2021... Fica a seu critério. Em geral eu coloco desta forma. Ok. Notem que são três autores ó... Se forem muitos autores pessoal... Vocês... Podem colocar um termo que eu vou utilizar agora. Porém... Você pega o primeiro autores... Quem é? Bruno Marcos. Então eu boto aqui. Porém... Bruno... Opa... Bruno... Etial... Qual o ano da publicação? Ah eu esqueci... Ah não. Foi em 2021 que eu consultei. 2021. Ok. Por que que eu botei esse Etial e outro? Esse Etial aqui pessoal... Ele tem que ser Itálico. Por que? Porque ele é uma palavra estrangeira. Toda vez pessoal... Toda vez que vocês forem escrever uma palavra estrangeira... Inglês, francês, chinês... Não sei... Ela tem que ser Itálico. Ok. É o que identifica que essa palavra... Ela não é do vocabulário popular nosso. Ok. Da nossa língua nativa. Ela é estrangeira. Beleza. E quando eu boto o termo Etial... Eu estou dizendo... Bruno e colaboradores. O significado da sigla Etial significa colaboradores. Quando você for fazer a apresentação do trabalho... Você pode dizer... Segundo Bruno e colaboradores... Para não ter que dizer Etial... Você pode dizer... Bruno e colaboradores... Aconteceram que aconteceu tal, tal situação. Beleza? Então, note que eu estou fazendo aqui uma citação. Essas citações aqui... São chamadas de citações diretas, pessoal. Essa é a famosa citação direta. Ok. Aqui, ó. Porém, Bruna e Etial não concordam... Com esta visão. Ok. Note que nesse parágrafo... Aqui eu botei dois autores discutindo entre si, né? A questão da região amazônica. Vamos ver aqui se está em espaçamento e um e-mail. Pode ser colocar aqui o espaçamento. Você vai aqui em parágrafo, né? Aqui, ó. Um e-mail. Está vendo? Zero, zero. Esquerda, um e-mail. Ok. E aí eu vou colocar aqui o segundo parágrafo. Vou fazer outro tipo de citação. Vamos lá. No entanto... No bojo do debate acerca do desenvolvimento da região... Alguns autores... Alguns autores... Opa. Como? Aí eu vou botar aqui. Alguns autores... Como? Viva? Aí... Vou inventar aqui os autores. Luiz, o ano da publicação, 2005. Aí... Ferreira. 2016. E... Placatos... 2010. Opa. Opa. 10. Entendem... Que a região carece de investimentos. Ok. Beleza. Agora eu vou fazer uma aceitação indireta, pessoal. É... A questão... Toda parte dos programas... É... Nacionais... Programas de desenvolvimento... Do... Governo... Federal... Na época... Do... Da... Ditadura... Militar... Aí... Aceitação indireta... Vamos dizer que quem disse isso aqui foi Braga. Qual o ano da publicação do Braga? 2000 e... Sei lá... 2014. Ok. Essa aceitação aqui, pessoal... É uma aceitação... Indireta. Ok. Em cima eu dei o exemplo de aceitação direta. Notem que o sobrenome da pessoa fica aqui fora... A minúsculo... Entre parênteses... O ano da publicação... O ano da publicação... E a parte na qual foi consultada... Aqui eu fiz aqui uma aceitação indireta... De vários autores... Ao mesmo tempo... Em que eles estão numa mesma publicação... Então eles recebem o termo etial... Que significa colaboradores... Aí você pega o sobrenome do primeiro... O nome do primeiro autor... E aqui eu tenho uma aceitação indireta... Estou usando uma informação... Estou usando uma informação... Que foi... Lida, né... No trabalho do Braga... Em 2014... Como foi uma aceitação indireta... Eu não usei exatamente... Os termos do... Ali... É... Disponíveis no trabalho do Braga... Eu coloquei ele de forma indireta... Beleza? Agora eu vou fazer para vocês... Citação da citação... Então vamos lá... É... Partindo de uma ideia... Nacionalista... De desenvolvimento... É... Entende-se... Que... De acordo... Com... Daqui... Nagoya... A PUD... João... Quando a publicação... 2021... A região... É... Predominantemente... Pobre... Olha que... Eu utilizei aqui... O termo... A PUD... A PUD... É outro termo em latim... Aqui... Nagoya... A PUD... João... 2021... Por que... Que eu usei Nagoya... A PUD... João... 2021... Eu estou dizendo... Que... O texto... Faz parte... Do livro do João... E o texto... Está lá no capítulo... Que foi escrito... Pelo Nagoya... Enfim... Pelo Nagoya... Então... O que acontece... Como eu não estou citando... Diretamente o livro... Mas... Apenas o capítulo... Que está naquele livro... É uma citação da citação... Então... É... O termo APUD... Significa... Nagoya... Citado por... João... Olha lá... Beleza? Então... Está aqui... Na verdade... Perdão... Não é que... Eu estou citando o capítulo... Dentro do livro... É que... No livro do João... Ele cita um outro autor... Que é o Nagoya... Então... Como eu estou citando o João... Eu estou utilizando o livro do João... Eu estou usando a citação do João... Então... É a citação da citação... Então... É Nagoya... Que foi citado por João... Isso... Agora eu vou ensinar para vocês... Quando é... No caso... Por exemplo... Um capítulo de livro... Que é citado... Dentro... Do... Do... Quando eu... Eu cito um livro... Mas na verdade... Eu estou citando um capítulo... Dentro do livro... Aí vem um outro texto... Que vai ficar assim... É... Na verdade... É... Na verdade... Vem aqui nas referências... Vou botar aqui nas referências... Vamos dizer que... É... É um livro... Feito por... Foi organizado por três autores... Eu vou botar aqui... Maria... Aí... Vírgula... Do Carmo... Aí... Como são dois autores... Organizadores... Eu vou botar aqui... E... José Leão... Vou botar aqui... Leão... Vírgula... José... Ponto... Aí... Entre parênteses... Org... O título do livro... O título da obra... Perdão... Tira esse ponto aqui... Esse ponto não tem não... Org... Que é uma abreviatura... Aí a obra... A obra... Vou botar aqui... As... Amazonas... Ponto... Editora... Tá aqui... Editora... Iluminada... Vírgula... Onde foi publicado... O local... São Paulo... SP... Vírgula... O ano da publicação... 2015... E aí... Nesse caso... Nós temos aqui... Aí eu boto aqui... E negrito... Aqui também a obra... E negrito... Certo... Então tá aqui... Maria do Carmo... Leão José... Organizador... As Amazonas... Editora... Iluminada... São Paulo... 2015... Ok... Se fosse uma tese de doutorado... Eu ia ter que botar aqui... Uma dissertação... Eu ia ter que botar aqui... As páginas... 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 Aqui... 115... 115... 115... Até a... 120... Entendeu? Se fosse uma tese de doutorado... Mas não é... Então aqui é um livro... Ok... Beleza... Aí eu vou citar aqui embaixo... Então o Nagoya... Por exemplo... Ah... Esqueci aqui... Poderia ser que... Em vez de... Maria do Carmo... Seria... João... Pode ficar mais fácil aqui... João do Carmo... E Leão José... Um exemplo... Aí no caso... É no livro do João... Então tá lá o Nagoya... Então o Nagoya... É um capítulo de livro... Dentro do Amazonas... Aí digamos que eu só... Utilizei... O capítulo do Nagoya... Aí eu vou botar aqui dentro... Mais ou menos... Aí... Antes desse aqui... Eu vou botar aqui... In... Esse termo aqui... Em... Dois pontos... A Real Crítica... Ponto... Aí vem... A Editora... O que é essa Real Crítica? Essa Real Crítica... É o nome do capítulo... Então isso aqui... Tudinho... Vai ficar em negrito... Aqui eu tenho o livro... E aqui eu tenho o capítulo... In... A Real Crítica... Beleza? Mas essas informações... Vocês vão ver com mais cuidado... Quando vocês lerem lá o manual... É... O manual da... Da Unicinos... Beleza? Então eu acho que aqui... Eu já dei uma orientação para vocês... Vocês... Já ensinei para vocês... Como é que faz citação direta... Citação indireta... E citação da citação... Beleza? Vocês já sabem... Que tem que ser um espaçamento... E-mail... Vocês já sabem que a fonte é Arial... Ou Time News Roman 12... Ok... E aqui nem está nessa fonte... Vou ajeitar aqui... Perdão pessoal... Vou pegar desde aqui... Vou botar aqui... Time News Roman 12... Tem aqui... Time News Roman 12... Pronto... Pode ser essa fonte... Ok... Ou pode ser Arial... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Arial... Ok... Aqui... Beleza? Então pessoal... Essas são as orientações... Que eu queria passar para vocês... Eu espero que vocês... Desenvolvam bem essa atividade... Lembrando que... Revisão de literatura... Vocês vão... Debater como eu fiz agora... Uma discussão entre os autores... Fulano pensa assim... Porém... Esse cano pensa dessa forma... E Beltrando... Acho que pode ser assim... Beleza... Se for uma teoria... Segundo Beltrando... A teoria... Ela se forma dessa forma... O ciclano diz que a forma... É desse jeito... E assim por diante... Beleza... Então está aí... As explicações... Eu espero que vocês... Desenvolvam bem essa atividade... E nos vemos na... Unidade 4...